Bom galera, Cacau, Bola Mar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rocks League. Galera, hoje estamos aqui para uma nova combinação de mutators que eu acabei fazendo aqui na partida privada bonitinha para eu jogar aqui contra o Jaime, que é a bola quadrada, só que a bola quadrada ela é pequena, mas com os mutators do modo pinball, então tipo, ela vai estar super rápida e pequenininha, coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui no canal, vai ser muito divertido, vai ser uma partida x1 aí de 10 minutos com o Jaime, vai ser sofrido para nós dois, mas vai ser super legal, tenho certeza, então não se esqueça aqui do like, de se inscrever e vocês podem comprar itens de Rocks League na loja logo, lá nós vamos com o código KBM, vocês ganham 6% de desconto, além de ajudar aí bastante o canal. Então bora aí para a partida, boa sorte Jaime e bora lá. Ah, Manfield, dica no meu toque, tá ligado. É, Manfield, bora lá, hein, eu vou aqui no time azul, que eu tô de McLaren, ó, McLaren bonitona aqui, você viu, meu irmão McLaren? O carro mais lindo na vida real e no jogo. Verdade, você vai ficar até com medinho dele, tenho certeza. E eu acho que o medo... Ih, você passou por baixo da bola. Olha só, deu um hitzinho, olha a velocidade. E tipo, essa bola, galera, comparado à bola normal, ela é mais venta. E, por exemplo, você tomou um gol agora, mano, porque eu tô, eu tô, eu tava treinando. Mano, a bola pingou na minha frente, que eu não vou chutar, velho, que nem você. É a segunda vez que você fura, Jaime. É muita mancada, velho. Deu uma bola pingou bem na hora que eu chutar. Nossa. Bem na hora, duas vezes seguidas. Essa bola não gostou de amigo, velho. E tipo, eu deixei ela no tamanho menor possível, sabe? Mas, mesmo assim, parece que ela é grandinha ainda, comparado à bola normal. Na questão da velocidade, tipo, eu deixei... Tipo, essa é a velocidade máxima que ela consegue chegar com os Butators. Mano, essa bola tá muito contra mim. Ah, você tirou. Vai... Ah, atravessão, mano. Essa bola não gosta de mim, velho. Nossa, ela não quicou, ela parou. Nossa, já tô tentando fazer os pinch, ó. Opa! Vai lá, bola. Nossa, pegou ainda. Eu tenho medo dela dar umas quicadas se eu não pegar, sabe? Tipo, matar de vez. Ih, mata, 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 mata. Vai entrar? Vai. Não! Ah, tá, ainda bem. Ah, nossa, meu Deus. Essa bola não gosta de mim, cara. Essa não gosta do disco voador lá também, não. Hashtag bolas do Rockshig. Sei lá. Não, é que isso ali também ajuda, né? Você já criou uma afinidade com as bolas, né, velho? É verdade. Aí não tem como, né, velho? É porque eu criei elas. Eu criei esses monstros, então sabe como é. Aí, agora é fazer isso comigo. Hum... 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 Você encostou, não, vai para o lado, mano. Não tem como, velho. Essas bolas não... Não, não tá doce, certo. Tchau, bola. Quer ver que vai sobrar certinho pra ele ainda, velho? Hum... Seja com o primeiro. Corre, 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 corre. Isso aí? Ei, gulaço! Não! É muito pequena, mano. Nice, Jaime. Belo gol. Nossa, eu chutei ali sem boost, sem nada. Não sabia nem o que fazer. Só sei que eu fui que nem um louco, gente. Deu certo. Nossa, já... Ah, não, onde esse balse, cacá? Ela não voltou, mano. Isso porque ela é bala... Tipo, eu juntei com o negócio dos montenters do pinball. Então, tipo, ela deveria ter voltado, né? Ela não voltou. Então, ó... Ela não funcionou. A bala tá roubando pro cacá 5%, velho. Na cara de bala. Vai tá sensacional. Aquela coisa, tacar... Os montenters... Gugu, Gugu, bate, bate, Gugu! Mentira, mentira, mentira! Não, eu consegui tirar, mano! Que que aconteceu ali? Eu cheguei muito perto, Jaime, de tirar. Olha. Eu deveria ter tirado para o outro lado, velho. Eu fui burro. Eu acho que a bola já... Tá, começou a se acostumar comigo. Hum... Se empatou, agora que eu vi. Não, eu fui mais rápido que tudo. Eu fui empatado. Hum... Aí, ó. Agora tá dando certo. Só falta uma pinga na refeição de novo. Aí, ó. Eita, pego, domínio. Aí... Opa! Ô, louco. O cara tá levando a bola. Tchau. Sai. Tchau. Sai. Tchau. Que isso, velho. Vocês dão um toque muito aleatório agora. Ô! Vai ver um para trás. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Vai! Ah, bela defesa. Se prepare, Kaka. Tô preparado. Se prepara. Uh! Falei que eu tava preparado, mano. Nossa, que eu tô ainda, velho. Verdade. O lado bom é que essa bola, ela é meio lenta ainda. Por mais que tá na velocidade mais. Então, é até aqui, né? De boa pra defender. Ih, peguei. Peguei, Jive. Ah, batei em você. Nossa, velocidade, Kaka. Vai sobrar, vai sobrar. Ó. E agora você vai tomar. Ih, acho que é. Vai tomar em cima da travessão. Eita, boss. Opa, Kaka passou. Aí, se errou. Passei, não. Foi calculado, ó. Aí ela bate aqui. Aí eu faço isso. Aí você levanta. Aí eu pego aqui. Aí o Kaka pega. Calculei tudo certinho, pô. Ó, deixando a bola em cima do carro, hein. Sem deixar ela cair. Ó, sem deixar ela cair, vai. Continua assim, continua assim que eu tô chegando. Vai, continua. Opa. Ah, você tomou um misclick, eu vi. Que raio, velho. Eita. Pingou. Ó, em cima do carro. Aí, aí, Jaime. Você veio, mano. Tava deixando... Ia deixar a bola sem... Sem pingar no chão. Aí a bolinha pingou. Aí, acertei com o chão. Ó, vai de novo. Passei, sem deixar cair no chão até chegar no seu gol. Calma. Calma. Ah, você defendeu na hora que eu me juntar. Opa. Tava dando muito certo agora. Não me enxergou. Ah, Deus. Vai de novo, de novo. Vou tentar de novo. Gostei disso. Opa. Opa. Sai de aí. Opa. Opa. E aí, coleguinha? Ah, eu vacilei demais. Opa. Vai, sem deixar cair, sem deixar cair, sem deixar cair. Não, não tem jeito, velho. Calma, garoto. Sem deixar cair. Ah, não. Me deu chapéu ainda, velho. Please. Eu consegui criar um louco. Nossa, ela não bateu aí no chão. Ainda bem. Agora foi bolão, velho. Ah, não. Vamos lá, Jaime. 3x2, mano. Tô na frente de novo. Não, pô. A bola vai vir aqui. Mano, a bola parou, velho. A bola não conseguiu, velho. Literalmente. Ela não quis pingar, não. É aquela coisa, gente. Coloca esses mutators. Acontece cada coisa. Só dá, né? Um negócio muito bizarro, velho. Ali ela estacionou. Ela tava cansada. Nossa. Mano, é sempre contigo esse negócio de eu te bampar, você bater na bola. Olha só. Não. Vamos o karma, né, Kaka? Vamos. Exatamente, mano. Não dá. Eu nunca posso bampar o Jaime. Isso é fato. Todo vídeo que aí participa o bampo, ele acontece algo que em seguida eu tomo um gol. Nossa. Mentira. O que você tem a falar, Jaime, do gol de kick-off? Ah, sei lá. É isso, cara. Não é possível, velho. O Kaka me dá um gol, aí eu dou o gol pro Kaka e fica isso. É verdade. É sempre assim, velho. Agora você vai tomar mais um de kick-off? Ah, ela voltou. Aí, ó. Nossa, que voz bizarra. Eu dou o gol do Kaka, velho. Aí eu dominei bem. Isso aí, eu chutei o fio. Eu trouxe esse kick, velho. Do nada. Ela tava se tirando a bunda. Aí. Errei. Não sou muito do nada. Isso aí. Esse kick. Metódico. Tapé. O que eu fiz? Oh, ela parou. Ah, me lascou agora. Calma. Vai, Jaime. Vai, Jaime. Vai. Vai. Ah, tem 4 minutos e 30. Vou até virar aqui. Ah, eu tô ganhando. De boa. Eu fico aqui, se você quiser. Mas o que aconteceu é você fazer no último segundo e para o overtime. Então. Vamos. Vamos quebrar. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. O tempo também. Eu não vou. Eu não vou. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Eu também tô de boa. Opa. Ah, não. Não, não acredito. Eu não ia, mano. O tempo é meu, velho. Para que que eu vou? Você tava esperando eu ir para chutar no meu gol. Nossa, eu sabia que você ia ir para trás. Eu comentei. Só esperando. Eita, pega. Eu posso. Eu posso. A bola te salvou, hein. Só queria falar isso. Porque eu ia pegar aquilo lá. Eita. Eu ia te explodir. Eita. Eu também. Opa. Vai balinha. E nosso. Que toque. Hoje não. Nossa, que defesa. Que defesa. Eita, balinha. Para quieta. Para quieta. Para quieta. Meu Deus. Nossa. Ah, não. Sai daqui. Nem, 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 nem. Tchau. Consegui tirar. Sai, caca. A bola te chapelou ali. Eu vi, hein. Vai, Kika. Tchum. Imagina se eu faço um gol assim. Vai ser muito legal. Eu vou tentar fazer. Verdade. Eu vou chegar primeiro, hein. Não vai. Olha isso. Olha isso. Eu vou... Ela caiu seu carro, velho. Eu quero que o Kaka vai tomar o gol, velho. Aposto. Toma lá. Toma lá esse gol. Não, Jaime. Você defendeu, mano. Eu sou mó golaço, velho. O quê? O quê? Eu vou esse gol. Ah, não. Ela parou. Mano, você não tem ideia. Eu ia fazer mó golaço, Jaime. Eu te explodir. Eu chatei a bola na parede. Ela estava indo para o seu canto, tipo. Entendeu? Cata. Não. O Kaka é muito goleiro, velho. Não tem como, velho. E eu tenho uns 20 mil cheats, velho. Seguidos. Sacou oito cheats, já. Tô com sete. Vocês chutam mais que eu. Ah, não. O Dunkzinho? Ah, e o boss trolou o Dunk? Você tirou. Você levantou, na verdade. Dominei agora. Eita, lascou. Ih. Jogando aqui para trás mesmo. Nossa, sabia que isso aconteceu. Não. Vai sobrar para mim. Não. Ela subiu muito. Olha. Olha lá. Olha lá. Calma. Tô fazendo uma tática que boa. Ah, agora não deu certo. Ela parou. Olha onde ela parou, mano. Ufa, hein. Nossa senhora. Agora ela vai parar, que nem louca. Na minha frente. Não. Ah, lascou. Errou, errou, errou. Ah, não. Ela subiu, velho. Como assim? Não, ué. Vem, Jaime. Eu também calmo. Ih. Ih, só, só segui. Uh, quase. Ah, o KKD. Tô rasgando. Ah, se tirou. Lascou, tá aberto o gol. Nossa, toma. Nossa, não tinha como. Nossa, eu não tinha como. Não, 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 não. Ah, não. É coisa mundial, cara. Você pensou que tinha sido mais rápido? Olha isso, KK. Caraca, Jaime. Eu não tava louco. Eu pensei muito mais rápido. Nossa, eu pensei ainda muito mais rápido. Foi 91 só. Foi quase. Nossa, já tem uma força ali na intensidade. E agora? Não, 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 não. Entrou. Ah, não. Ah, não. Galera, eu falei a não, porque eu jurava que a bola ia bater na travessão. Nossa. Meu cera que ela vai bater na travessão. Oh, kick off. Ih, ganho de novo. Kick off. Vish. Não, rixa não. Opa. Mas sobrou. Principal, sim. Não tem que... Ah, errei, mano. A gente tem muito mal. Calma que a bola tá aqui. Olha o que que eu pedi do KK ainda. Nossa, que sangue. Essa bola não gosta de mim, velho. Não, ainda não vai no gol. Aí se for no KK, vai lá dentro. O que que é pra mim? Não. Não, KK. Levantei. Ela vai bater agora na parede. Mentira, já me tirou. Show bem. Vai só pra mim. Peguei ela. Nossa, a bola veio... Nossa. Sequência de oléz da bola. Eu acho que eu vou tomar agora. Caraca, ela foi toda torta. Mano, ela que eu tava na frente do gol, ela foi toda torta, velho. Eu vi. Nossa, toma. Vai, sobra pra mim, por favor. Nunca pedi nada. Nunca pedi nada. Cai. Não. Tchau. Não, 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 não. Errei, errei. Vai. Vai, por favor. Cai no chão, cai no chão. Cai no chão, por favor. Cai no chão. Ah, não. Calma que você vai tomar mais um agora. Não, 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 não. Vai, não, não. Cai no chão, cai no chão. Não, mentira, mano. Não, eu ia fazer mais um, mano. Que bad. Caraca, Jaime, você deu sorte no final. Eu já tava ali me iludindo pra empatar. Ainda bom, ela quase entra ali no final. Que sorte. GG, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu, Jaime. Tamo junto, galera. Valeu, falei, fui. É, nois. Oh, yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.